Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de bala Mata toda... Muito boa noite, licença pra chegar, certo? Isso é uma batalha de rap e amor pelo hip hop Então vem todo mundo com a mão pra cima Todo mundo, todo mundo Vou, 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 vou Eu, 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 aham, aham Ei, cê tá ligado que esse mano é o rap? Eu vou assim Com piada inteligente eu só pique o Fábio Rabin Ele não entende, meu mano, tipo o Fábio Mas o L.C. é Rashid, confunde os sábios Só que isso mesmo que tu não é preso É Rashid, joga o truco e depois vira uma mesa Isso mesmo que é o rap, eu vou sacando Isso mesmo que agora tu tá interpretando Só que esse cara não é bom Cê tá tremendo na minha frente Acho que cê tá com o mal de Parkinson Se cê não entendeu é tipo Parkinson Ouvindo gangster party, gangster rap nesse som Só que agora eu volto e mando no free Mal de Parkinson vira um nocaute Pique e morra a mente ali Isso mesmo que eu segui falando, né, meu truta? De volta pro futuro Entra nessa alavanca Porque eu estiloso mesmo, capeta da Brookfield Eu sou Mike Tyson, estraga as orelhas do Holyfield Ele não entendeu, mas eu sou bom No Mike Tyson, Smacky Ann é Mike Tyson Só que isso mesmo eu faço rap Que o seu dá desgosto Depois se fica pobre por não pagar imposto Isso mesmo que eu votei Já vem falando, você vai tá apanhando Dos Estados Unidos no caso que eu tô falando Cê tá ligado que meu rap é nobre? Esse cara aqui falou que o L.C. até vai ficar pobre Eu posso ficar pobre sem maldade Eu fico pobre E a riqueza vem da minha oportunidade Só que isso mesmo, rap, cê não jura Cê pode ficar pobre Tanto de cultura quanto de dinheiro e literatura Isso mesmo é essa improvisação Falta ler um pouco os livros e-mail a essa sessão Vamos junto Vamos lá Barulho para cima do L.C. Rob 1 a 0 L.C. O Rabiri começa certo Vai que vai, moleque doido Tá mandando bem, tá mandando bem Eu quero ver, eu quero ver É isso aí, é isso aí, é isso aí Então tá, pode pan, pode pan Então pode pan Agora a gastação parece com a Uê Com a loira do Tchan Isso mesmo que eu proceder Eu vim pra te bater Só que o airbag não vai deixar na frente Cala boca, você tem demência Eu leio Machado de Assis A sua mente precisa de assistência Se você tem prepotência Você tem arrogância Você tem limitância MC que tem demência Só que eu faço rap na primeira instância Você lê Machado de Assis Eu ou laranja mecânica Isso mesmo que esse é o proceder Eu mexo nesse governo E agora cê vai se fuder Cê vai mexer com seu governo aliado Como cê quer mexer com o governo Se você é desgovernado Ele não entendeu Meu rap é prático Quer mudar o sistema Mas você é todo sistemático Só que isso mesmo que eu mudo o jogo Eu sou tipo coringa louco Querendo o circo pegar fogo Isso mesmo é a improvisação Muda o sistema com fogo E depois renasce da cinza cuzão Se cê não entendeu Então pelo amor Sou tipo o coringa Que faz um show lá no circo voador Ele não entendeu Meu mano nessa dádiva Você é coringa Mas cá rima Hoje cai só lágrima Cai só lágrima Só que ela dói Ela volta e já corrói Isso mesmo Tu não é boy Só que desse jeito mesmo Então pode pôr É lágrima do palhaço Sujeito a guincho Eu sou Cauã Só que mano eu tenho atitude Não vem falar que eu sou boy Pois o LC é boys in the hood Ele não entendeu suave Você não é palhaço Já está só ler esse capaço Vamo lá Barulho para as rimas do Rob LC LC próxima fase Palmas para o Rob Pela primeira vez na aldeia É família